Oi gente, é pastor Ricardo aqui. Eles me pediram contar a história da Acre de Noé. Então vou tentar fazer isso logo em seguida. Eu estou tentando com o celular. Mais ou menos, não está dando certo, mas vamos tentar. A história da Acre de Noé é uma história interessante porque começou muitos anos atrás. Começou em 1975. Eu estava nos Estados Unidos pregando e ensinando na minha igrejinha. Estava ensinando sobre os dons do Espírito. Naquela noite eu estava contando a história como o dom é uma motivação que a gente tem. O dom começa por dentro. Dentro do coração, Deus coloca um desejo, uma motivação, antes de surgir o dom mesmo. Contei isso para a nossa congregação e depois eu disse, olha, pode compartilhar. Quais são as motivações, os desejos de fazer uma obra que você tem no coração? Então várias pessoas disseram, eu queria ensinar a escola dominical, tocar uma música, cantar num coral. E o homem disse, eu quero pregar. Sempre quis pregar, mas ninguém abriu a porta para mim. Então ele disse, daqui a duas semanas eu vou nas férias e você vai pregar por mim. Então foi assim, ele pregou e fez muito bem. Esse velho homem, o presbítero da igreja, virou as mesas em mim. Ele quis dizer, ele queria saber, ele queria saber o que foi meu desejo, minha motivação que nunca fiz para o Senhor, mas algo dentro do coração que eu queria fazer, ou pelo menos tentar. Então ele disse para ele, olha, eu sempre quis brincar com fantoches. Eu tenho jeito de fazer muitas vozes, eu posso falar como o pato Donald. E ele disse, muito bem, então daqui a um mês você vai fazer na escola bíblica de férias, você vai fazer uma peça todas as noites, sete noites, você vai fazer uma peça evangélica. Então foi assim que eu comecei. Não tinha nem fantoche. Fui para meu quarto pensando, Deus, o que vou fazer? Abriu minha boca de novo e agora não tenho condições de fazer isso. Olhei ao redor da casa, procurando algo que serve como fantoche, achei um boneco estufado, uma tartaruga bem gordinha com um pescoço longo e também uma cabeça que parecia um fantoche. Parecia um fantoche mesmo. Pediu a minha filha que eu pudesse usar para a escola nas férias e ela disse, pode pai. Então eu cortei a cabeça dele, cortou o pescoço, tirou o estufado dele e depois cortou uma boca e coloquei, costurei uma boca para abrir e fechar. Bem, aqui, ó, aqui é o mesmo, esse é o mesmo cara, é ele mesmo. Ele tem 44 anos de idade, o nome dele é Milton. Diz, bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Está vendo? Começou assim. Mas ao voltar para a nossa história, nós fomos para o Brasil como missionários. E antes de fazer a mala, eu disse, senhor, não quero brincar com um fantoche no Brasil. Eu sou um pastor mesmo, eu sou um pastor que vai plantar igrejas. Então eu vou deixar o fantoche para o lado. E Deus disse, não, coloca na mala. Talvez alguém use. Então eu coloquei na mala e não pensei mais sobre isso. Então eu coloquei o Milton ao lado e disse, não quero ver mais dele. Nós fomos ao Brasil. No primeiro ano nós aprendemos a língua portuguesa, durante o ano todo. E depois saímos mal formados na língua, mal falando a língua, mas conseguimos falar um pouco. Então eles nos enviaram para Porto Alegre, uma cidade de um milhão e meio de pessoas e nenhuma igreja aliança. Eles quis que nós fundássemos igrejas aliança. Bem, tinha uma capela aliança com Sérgio e Regina, mas além disso não tinha igreja alguma. Então nós fomos lá e nós sentamos com Sérgio, bolamos planos, falamos sobre isto, aquilo, como podemos fazer. Enquanto nós passamos seis ou oito meses só assistindo e aprendendo mais a língua. E de repente o cunhado de Sérgio, o Delfino Gris da Silva, estava assistindo na igreja dele. Ele morava longe da cidade, em Vila Elza. Conhece Vila Elza? Bem longe da cidade, além de Alvorada. E ele quis fazer uma igreja naquela zona. Então eu disse, olha, o negócio é o seguinte, eu posso te ajudar, mas eu não vou fazer a igreja por mim mesmo. Você vai ajudar, eu vou treinar você para ser pastor. Então foi resolvido. Eu ia ser assistente, ajudando ele, pastorear, ensinando ele o jeito de fazer isso. Passou algum tempo, nós fizemos uma escola dominical ao ar livre, nós fizemos muita pregação na rua, visitamos as casas com literatura, o evangelho de João e tudo a mais. E enfim, nós construímos uma capela, uma capela bem pequenininha, mas juntamos pessoas, crianças, jovens, adultos. Mas no fim de dois anos, a maioria foram jovens e crianças e poucos adultos para sustentar a igreja. Então foi decidido fechar a igreja em Vila Elza, para que nós possamos abrir uma igreja mais perto da cidade. Passamos, passamos Leopoldina, passamos Parque dos Maias e Parque Santo Tepé no caminho para Vila Elza. E estávamos orando sobre isso, pedindo que Deus abrisse portas para fundar uma igreja, uma igreja naquela zona. Bem, naquela época continuamos pensando, Deus, como é que podemos fazer isso sem dinheiro? Eu fui para o acampamento em Campinas, e lá no Vale de Aleluia, o pastor Tomás Caile estava pregando, ele era um pastor bem forte, ele pregava sobre Moisés, pregando sobre o chamado dele. E ele diz sempre, nesta mensagem, o que é que tem na mão? O que é que tem na mão? Moisés, o que é que tem na mão? E eu estava pensando, o que é que eu tenho na mão? O que é que eu posso dar a Deus? E Deus me lembrou, oh, você tem algo na mão? Não é o mesmo, um pantoche. Entrega a mim, disse Deus, entrega a mim e vê o que eu vou fazer. No fim daquele culto eu fui para a frente e entreguei minha vida de novo, dizendo, Senhor, tudo o que eu tenho pertence a Ti, mesmo o Milton. Se pudesse usar Milton, então, graças a Deus, usa ele. Voltamos para Porto Alegre e começamos a bolar planos. Pastor Steve, Hennex e sua esposa juntou conosco durante aquela época e nós pensamos como podemos fazer isso. No início foi bem simples, eu comprei duas chapas de madeira, duas chapas de madeira ao lado, com dobradiça no meio, para fechar e colocar em cima do carro e foi um teatro portátil, que eu colocava em cima do carro, desmanchava e coloquei ao lado do carro e fazia fantoches atrás, Marlin na frente, fazendo as histórias e tudo a mais. E foi assim que começou, bem simples, bem rude, bem feio também. Eu vou, se me lembrar, eu vou mandar algumas fotos para você. Mas foi assim que começou. E logo depois de alguns meses de fazer isso, nós saímos sábados e domingos para fazer a Arca de Noé, que nós chamamos Arca de Noé, eu pintei a Arca do lado das chapas e nós fizemos a Arca. Logo depois, nós bolamos alguns dinheiros, ajuntamos nosso dinheiro e compramos um reboque. E eu, eu que não sou carpinteiro, construí uma caixa em cima do reboque e pintei tudo com um Arca de Noé, bem colorido. E com uma porta atrás para entrar e a janelinha na frente para todo mundo ver o fantoche, o teatro. E foi assim, nós saímos em todos os sábados e domingos para as pracinhas de Santa Pele, o Poldino, o Parque dos Maias, o Parque Madipinho. Tudo que nós pudemos fazer, nós fizemos com alto-falante, nós rodamos o bairro todo anunciando, Vem aqui, Arca de Noé, vai começar. E tocamos muita música alegre. E fizemos a mesma coisa que nós fizemos com as chapas. Nós colocamos o reboque na praça e as crianças reuniram. E até adultos chegaram lá. Por mais que nós saímos, mais as pessoas foram chegando. E no fim, muitas pessoas vieram a Cristo, muitos foram salvos. O nosso teatro foi bem simples, foi mais ou menos uns 45 minutos de apresentação. Nós chegamos e fizemos uma peça com os fantoches, Marlin contava histórias com o flannelógrafo. E nós cantamos muitas músicas alegres com todos os gestos e tudo. E brincamos com as crianças e damos muitos prêmios. E todo mundo ganhava balas no fim do programa. E foi assim que nós começamos. Mas foi incrível o que Deus fez. Às vezes, às vezes nós tínhamos numa praça só. Foi em Lipoldina. Tinha mais do que mil pessoas assistindo a Arca de Noé. Se vai começar uma orça e lançar a Arca de Noé novamente, devem saber que Deus chamou você para fazer isso. Porque é uma obra dura e difícil. Sempre tem coisas complicadas. O autofanagem não vai funcionar. Vai furar pneu no reboque. Tudo que atrapalha. Porque o satanás não quer que você faça isso. Pois é através das crianças que os adultos vêm a Cristo. É a porta aberta através das crianças. Então, nós levamos o evangelho para as crianças. Primeiro vem os jovens. Depois vem os adultos. Enfim, foi plantada a igreja em Parque dos Maias. E alguns anos depois, compramos o terreno bem na Baltasar de Oliveira Garcia. E começamos a igreja lá. E agora nós temos a igreja por causa da Arca de Noé. Mas minha visão da Arca não é somente uma Arca. É de ter 20 ou mais Arcas que vão circulando em todas as praças de Porto Alegre. Todos os bairros devem ter uma Arca de Noé. Uma equipe que faz a Arca de Noé. Imagina o que pode acontecer. Se todo mundo saia todos os sábados e domingos para bregar o evangelho nas ruas. O que vai fazer? O que vai acontecer em Porto Alegre? Vai ser um avivamento. Um avivamento mesmo de Deus. Muitos vão ser salvos. Muitas igrejas plantadas através de uma ideia simples. A Arca de Noé.